Senhor Zezé jamais imaginava que teria uma casa melhor do que a que ele tinha antes. Eu sou o JM e esse é o vídeo de hoje aqui no nosso canal. Lembrando que os comentários eu faço com permissão do Ivan Borgatti. O Senhor Zezé jamais imaginava na sua vida que teria uma casa melhor do que a que ele tinha antes. Pois é, mas veja só, apareceu o Ivan na vida dele. O Ivan Borgatti, um homem de um coração bom, procura ajudar as pessoas, está sempre fazendo o seu trabalho. E ali ajuda a uns, a outros e acabou que ia encontrando o Senhor Zezé. Um homem também humilde de coração, um homem sempre feliz. Quando o Ivan chega, ele abraça, ele é um homem o qual mostra realmente a felicidade. Mas bem, você está feliz com essa nova conquista do Senhor Zezé? Você está feliz com tudo o que o Ivan está fazendo pela vida do Senhor Zezé? Comente aí, certo? Mas aqui também eu quero já deixar os parabéns para o Ivan Borgatti, sua família, toda a sua equipe que faz esse trabalho belíssimo e muito legal. Olha só, se você ainda não conhece o Ivan Borgatti, eu te aconselho a conhecer o canal dele. Coloque Ivan Borgatti no YouTube, você vai encontrar o canal. Você vai acompanhar essa história desde o começo aí do Senhor Zezé para você começar a entender tudo, certo? E aproveita e já se inscreve lá no canal do Nesmo para você receber os novos vídeos. Mas bem, o Senhor Zezé, ele jamais imaginava, né? Eu acho que o Senhor Zezé deve ter pensado já alguma vez na vida. É, aqui foi onde eu cresci, aqui foi onde eu nasci, a casinha está assim e felizmente, né? Já estou idoso e agora o que acontecer, vai acontecer. Mas, Senhor Zezé, veja como Deus é bom, enviou aí o Ivan Borgatti na sua vida para transformar a sua vida. O Senhor ter uma casa melhor, ter um apoio melhor na sua vida. Então, Senhor Zezé, fique feliz por isso, certo? Muitas coisas virão na sua vida através do Ivan Borgatti e a gente também, né? Muitas outras pessoas que estão ajudando para que a sua história seja concluída de uma forma muito mais linda, certo? Então, vocês que sempre nos assistem aqui no canal, eu quero agradecer de coração por vocês nos assistirem, comentar, deixar o like, certo? E lembrando, se alguém espera a gente falar alguma coisa de mal, você está no conteúdo errado, tá certo? A gente não fala mal de ninguém aqui. A gente traz sempre a realidade do lado melhor, que é para que as pessoas assim possam conhecer e ajudar aquelas pessoas que fazem o bem pelas outras, assim como é o Ivan Borgatti. Então, família, eu já fico por aqui, me despedindo de vocês por esse vídeo, certo? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho da notificação, já deixa aquele like, teu comentário, certo? E se prepara aí para o próximo vídeo. Fico por aqui, tchau e Deus abençoe.